Já foi definido o traçado do VLT? É, a partir de agora, depois de vários estudos, junto com a MTU, o novo traçado foi fechado, ele vai pegar ali da Afonso Pena e vai seguir pela Campus Mello. E a questão da zona noroeste é que fecha o circuito das ciclovias, né? Isso. Todas as ciclovias que nós estamos implantando aqui na zona leste, ela será complementada com as obras das ciclovias da zona noroeste, que pega a Nossa Senhora de Fátima com a futura implantação do túnel e com os novos traçados dos viadutos de entrada à cidade. Então, vamos fechar um circuito entre Martins Fontes, Nossa Senhora de Fátima e o novo caminho do túnel. E por falar em túnel, como é que está a situação do túnel da zona noroeste? Esse túnel, como todo mundo viu, já foi definido, já foi liberado verba para a construção dele, então estamos em uma fase de projeto. Só para esclarecer e deixar os moradores mais tranquilos, os quiosques estão sendo entregues nos prazos? Tá. Depois de vários percalços com a empresa, que ela sofreu um revés dentro dela, a Prefeitura está tomando as ações necessárias, as ações jurídicas necessárias para que isso aconteça. Já entregamos essa semana para os permissionários já fazerem a sua montagem, os do Canal 1. Então, estamos entregando 10 quiosques ali no Canal 1 para eles fazerem a montagem e futuramente abrir. A partir do momento que eles estiverem com toda a estrutura interna pronta, eles serão reabertos. Futuramente entrarão na sequência o Canal 5 e, posterior, o Canal 4. . . Legenda Adriana Zanotto